Quando a coluna se bloqueia, perde o movimento e gera uma inflamação, significa que o seu corpo, a tua mente, está te protegendo e a proteção de algo que você tem medo, insegurança ou dificuldade de lidar. Algo que vai depender e desgastar muita energia para você ter que resolver. E o corpo, dessa forma, vai utilizar um bloqueio de uma estrutura extremamente complexa, que é o meridiano do, que é o meridiano que corre toda a coluna, que ela vai perder a sua flexibilidade de movimentação. A musculatura, que é extremamente densa, que é extremamente complexa, são vários grupos musculares, eles vão perder a sua funcionalidade, eles vão estagnar aquela energia, ou seja, o meridiano da bexiga, que trabalha os valores pessoais, a identidade pessoal, a força do indivíduo, ele vai tirar o indivíduo de cena para que ele não se exponha, para que ele não se machuque, para que ele não se desgaste. E o meridiano da vesícula, que é o meridiano paralelo, que é lateral ao corpo, que trabalha com a movimentação do quadril, vai falar, olha, agora não é hora de você se movimentar, é hora de você se preservar. Então, o travar, o bloquear, a perda de movimento, é um processo fisiológico que condiz o corpo psicoemocional de te preservar de uma situação que vai te gerar um desgaste, que vai te gerar uma tensão, que vai te gerar um medo. Então, quando acontecer um bloqueio da sua articulação, quando a sua coluna bloquear, tudo isso vai acontecer de uma forma muito dinâmica e inconsciente, conecte-se com o seu corpo, com os seus valores, com a sua força, tá bem? E existe, nós chamamos aqui do medalhão, né? Então, você vai fazer esse movimento, vai pressionar o seu pulso, vai conectar ao seu cóccix, no seu cóccix e você vai respirar no seu cóccix. Você aperta aqui, inspira e solta o ar. Então, você contrai o quadril, vagina, ânus e relaxa. Contrai e relaxa, contrai e relaxa. Sente toda a energia do seu corpo fluindo pelas tuas pernas, pelos teus pés e vai sentir o teu corpo ficando mais tônico. Então, você vai pressionar o seu corpo, ele vai estar ou muito tenso ou com pouca força. E aí, você vai sentindo o seu corpo como a fortaleza. Então, a tensão vai se transformar, vai fluir, vai nutrir o seu corpo, o seu meridiano. Isso vai se tornar em força, em objetivo, em decisão. Vai fazer você levantar, agir, reagir e decidir o que você precisa. Corpo, mente e meridianos agindo a seu favor. É isso que a medicina tradicional psicossomática chinesa traz pra você. Gratidão.